Música Bem queira pessoal, aqui é o seus amigos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Baixa com o canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos num jogo de FUT Champions Eu sei que vocês se calhar gostavam que se eles trouxessem mais Mas eu só com a pressão de gravar, amigos, os resultados não saem tão bem Vocês sabem disso, por isso eles evitam ao máximo Mas, então eu queria gravar aqui um videozinho para segunda-feira Então, decidi trazer-vos aqui um joguinho FUT Champions A ver como é que corre, bem ou mal, é o que vai sair, ok amigos? Não se esqueçam de deixar o likezão, apoiar se vocês querem mais FUT Champions Mais videos de FUT Champions no canal Amigos, neste momento o Silvio está com 19 vitórias, 26 jogos E faltam ainda 14 Prediction dá para Elite 3, lembrando a vocês que o Silvio nunca foi Elite Dificilmente serei hoje, estamos a falar de domingo à noite O Silvio está gravado domingo à noite, já não é cedo E ainda faltam 14 jogos Se provavelmente não vai conseguir fazer os 14 jogos Mas mesmo que conseguisse fazer os 14 jogos Dificilmente vou conseguir 11 vitórias Que são as que são precisas Para chegar a Elite, amigos Nós para chegarmos a Elite precisávamos de 29 vitórias Faltam 10, aliás Faltam 10 vitórias em 14 jogos Tinha que perder 4 a ganhar 10 É muito difícil, amigos Quando chega a esta fase Os jogos são mais difíceis É tudo muito mais complicado Bem, vamos lá olhar aqui para a nossa equipa Esta é a equipa que o Silvio tem usado Que falha, meu O Lacazette não vai poder jogar O Silvio vai ter que comprar aqui qualquer coisita Pronto, o Lacazette já está a bombar, amigos Esta é a equipa que o Silvio tem usado Este é o banco Muitas vezes o Silvio tem alguns delusionados Ou isso Opto por trocar os jogadores Agora o Silvio vai jogar com o Danny Rose Aqui na esquerda até Que eu tenho jogado muito bem com o Danny Rose E por vezes faço os vídeos Porque tenho jogadores suplentes muito bons Qualquer um destes podia ser titular Ok, amigos? É sempre bom vocês terem atenção Para não gastarem tantas coins Por exemplo, lesionas E não sei o que O Silvio desta vez Gastei aqui no Lacazette Mesmo para vos trazer o Lacazette Para não estar a trazer aqui outra equipa Que não é o principal Já que vou gravar um vídeo Ao menos trago a principal para vocês Vamos lá embora para o jogo Que é para isso que vocês vieram O Silvio hoje não está com... Não fiz green screen Estou aqui assim com a câmera Estou numa posição mais confortável Estava lá na posição que o Silvio normalmente gosta de jogar Não, as minhas costas estão direitas Amigos, vocês tenham atenção Amigos, porque vocês depois têm problemas Futuros O Silvio tem muito cuidado com isso E muitas vezes Para eu passar muitas horas ao computador Faz com que o Silvio Às vezes tenha duas costas Ou isto ou aquilo Mas E tento sempre E tenho sempre cuidado De ter sempre as costas direitas Ou isto O Silvio neste momento está com uma posição Que pode parecer pouco ortodoxa Mas é a posição mais confortável Que o Silvio se sente Para jogar FIFA E que normalmente Faço Mais Que é tipo Com os meus Cotovelos Apoiados Nas minhas pernas E do lado para a frente Mas Tendo as costas direitas Amigos, ok? As costas direitas Agora Muitos de vocês Jogam de outras maneiras Isto é a maneira do Silvio se tem de jogar Muitas vezes E já Às vezes Mesmo a gravar Já trouxe alguns vídeos Assim nesta posição Só que se calhar Vocês nem notaram Mas A cena é Neste momento Como tenho assim o quarto Não tenho outra hipótese E para estar confortável Tenho que estar assim Então trago-vos assim a webcam A câmarazinha Completa O nosso adversário tem O nosso amigo não Que ele não é nosso amigo Neste momento O Silvio quer tudo Menos é amizade com ele O nosso adversário Tem aqui uma equipazinha Da linha espanhola Amigos, já tenho apanhado De umas equipas bem tops Por acaso esta Não é o caso Mas não é por isso Que a vitória Está Asegurada Não é Começar já aqui A fazer porcaria De maria Espero que a voz Esteja boa Amigos Que não esteja muito eco O Silvio se tentar De volta Há vídeos que estão Mais um bocadinho Há vídeos que estão Menos Tem a ver as vezes Que a posição do micro Não é sempre a mesma Isto tem várias opções Amigos O Silvio se tenta Sempre trazer o melhor possível Não se esqueçam de apoiar Likezão O pessoal ali do FIFA Que está sempre aí À espera dos novos vídeos De FIFA do Silvio Não se esqueçam De apertar Esse botão do like Amigos Já há aqui um primeiro remate Para o meu adversário Olha Querem que eu fale Não é preciso Não é amigos Porquê que o Courtois Não agarrou o bola E ficou tipo Parecia que estava Atrás de uma galinha Isto é bug Aquilo é bug Amigos Não é Nada mais Nada menos Que bug do FIFA Não é questão de scripts Ou momento Ou o que quer que seja Aquilo é bug E o remate agora vai Justinho 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 Bem Vamos lá Não podemos fazer nada Amigos Já estamos a perder E estamos A Tank Riesman Bom corte Bom corte De Smalling Vamos dar a volta Ao resultado Amigos Não temos outra hipótese Que passo é esse Que passo é esse Quem é que fez aquele passo Matuidi Vai Smalling Bom passo Meu Deus A minha equipa está Através por todos os lados Amigos Como é que eu estava a dizer Amigos Se eu ganhasse este jogo Faria A vigésima vitória Certo Mas muito muito perto Do golo de dois Amigos Que era Já uma cena Bem top Mais um toque Que eu não carreguei Para ele dar aquele toque a mais Amigos A equipa está Está fora do O jogo não está nada Para mim Vamos ver se ele consegue Inverter essa situação E aí Os jogadores estão muito lentes Amigos Não estão a responder E quando os jogos São assim São muito mais Complicados E tudo é muito mais fácil Para os nossos adversários Falta Tudo o que vai ser Vai ser complicado Vai vai Amigos Vai vai Já está aqui Má tempo Ele só tem que ir à caima Só tem que ir à caima Amigos E marca o segundo É tão estúpido isto É tão estúpido Meu Deus Meu Deus Fogo Dois remates que ele faz À beleza de dois golos Eu já fiz um E não entrou a bola Há jogos que eu não consigo Perceber este tipo Para que não há scripts Não há momento Não há nada Amigos É pura estupidez Tudo é fácil para ele Cortes básicos Cortes limpos Como é que se dá Voltas a jogos destes Amigos Não se dá Porque o computador Não vai deixar Que isso aconteça Amigos É muito complicado Amigos Temos que ser Muito superiores Aos nossos adversários Isso não é Porque neste nível Não existe Essa superioridade Amigos Já tudo Passa mais ou menos As mesmas mecânicas E é difícil De enganar É no pormenor Só E no pormenor Neste momento Eu perdi para 2-0 É praticamente A probabilidade Que eu tenho É quase zero Olha para isto Olha para isto Para a frente Aí o Maurata O Maurata é que vai cortar a bola Os jogadores passam por cima da bola Nunca cortam a bola A bola não existe para os jogadores Só existe para a equipa adversária Ai Jesus Amigos Como é que isto não vira Amigos Com bolas opostas Defesas Aqui os creeps não me ajudam Não Porquê que não me ajudam Eu acho que se conseguir rematar Vou marcar a gola É incrível Como é que Como é que Olha para isto Olha para isto Meu Deus Que caralho Não Porque isto aos olhos de vocês Para muitos de vocês Isto é o homem Que é um grande jogador E o Sousa é um grande danado Não esqueçam Não dá para fazer nada É incrível isto Isto é daqueles jogos Que é resquito na hora Não vale a pena Estar aqui e perder tempo Aliás O Sousa não vai ter tempo Para fazer os jogos todos Ele só dá a cacetada Ele vai a carrinho Corta as bolas todas Isto é o perfeito exemplo Daqueles jogos Que mesmo com conhecimento Scripts Não se consegue fazer nada Amigos Ó O Oblak vai defender Ele já está lá No sítio onde eu vou rematar Ele já está lá Este jogo Tu não tens hipótese Tens que ser muito BDS Ou eu tenho que ser muito aná Para não conseguir este jogo Porque ele já devido Uma série de derrotas Não sei E está na altura Do computador lhe dar uma vitória Ó Olha lá que a azar Parece um jogador de bronze Amigos Meu Deus Agora vão marcar Mesmo assim não Mesmo assim não Eu já tinha saudades Trazer um videozinho De reis Foda-se Agora Pareceu um míssil Ai Senhor Mas acreditem Amigos Que nestes jogos É muito complicado Dar-se a volta Se vocês conseguissem o segundo Precisam de conseguir o segundo Olha o curto base Defende-se sempre Já não vai para para grupos Andar aqui A passar a bola Aqui de um lado para o outro Olha o visto Olha o visto A bola passa-me sempre Para estas pernas Ai meu Deus O que é isto Amigos Joguem à bola Nunca façam isto na vida Que isto é tão horrível É tão horrível Joguem à bola Se querem ganhar Se querem ganhar Joguem à bola Meu Deus Senhores Morata Peça o Ronaldo A correr Exatamente Olha o visto Olha oi Toma Este gajo vai perder o jogo Amigos Este gajo vai perder o jogo Reparem isto Reparem neste comeback Ele continua a queimar tempo Mandar a bola para trás É mesmo o ideal Amigos É mesmo o ideal Sim sim Se falta Se falta Eu sou rápido Três Vai buscar Três-gero Estou embora Amigos Bora Já deu a volta Deu a volta ao jogo O jogo deu a volta O jogo deu a volta Amigos Ele fortou-se rematar O Corpoal defendeu Foi defendendo Foi defendendo Até que enfim Ai miúdo Ora que este palhote Não leva a nada Aí era lindos Um comeback mesmo Dos melhores Comebacks Que eu já fiz Em toda a F*** da minha vida 77 minutos Amigos Está tudo empatado Era ele não marcar Agora O ideal era ele Rematar E o Morgard Reis Defender Isso é que me dava Ainda mais Capacidade Ai 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 Ele já está Todo atacando Amigos Ele vai se lixar Não vai Estou a sentir Que ele vai se lixar Rose Dele Alli Ai eu não Mas ou vai à cama Achei a bola no poste Já foste Já foste Agora é que já foste Agora Ai é sacana O gajo vai com uma alma A bola Os jogadores deles Só vêm em bola Ai é o Martial Não passe sim Por favor Mas o que um ganho Seria se tivesse Se tivesse um sorte Se tivesse tivesse tido Meus jogadores Pensam que não sabem Pensam que são bronze Olha pês Domínios de bronze É tão difícil Jogar assim E ele é só ir à queima É só L2X 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 Não tem que fazer mais nada Fazem tudo automático Vá lá Vá lá Não marcou falta Olha aí Falta Sobre árbitro Fogo É só a cacetada Esse de Marcos Não Só nada Falca numa figa Linda Ai senhores Era no 90 Era no 90 Seus Come on Como é que ele sai dali a jogar É que eu fico parvo com isto Como é que ele sai dali a jogar É que eu fico parvo Ah meu Deus Ninguém lhe tocou Está aqui um jogo Meu Deus A perder 3-0 Amigos Já não é visto Marcou Os 7 Os 21 E os 38 Marquei os 7 45 Antes do intervalo Importantíssimo Pois 69 72 Vamos lá Vamos lá O que é que tu vais fazer E o Kanté Tal tem amarelo Vai sair o Kanté E está um pouco cansado Vamos pôr o Sané do meio E vamos pôr Rashford Pelo Lacazette Amigos Para agora Para o prolongamento Ele também faz Simplificações Mas jogadores Não estão Não estão Não estão Amigos Não estão Não estão Hoje é jogo Que não estão Com aquela qualidade Mesmo deles Estão a ver Amigos É mais difícil Bem Mas se isso For inteligente O suficiente Fuck Que meu Sou na árbitro Que irmão Sou na árbitro Ai meu Deus Meu Deus Eu fico bem parto Com estas coisas GOLÔ Martíl Vem buscar Toma amigos Vem buscar Oh my God Que viravolta Que viravolta Meus amigos Hashtag Comeback Amigos Hashtag Reviravolta No marcador Em americano Em português Como vocês quiserem Meu Deus Oh my God Mas é justo Amigos Ele meteu-se A queimar tempo Aos 50 e tal minutos Uma coisa É queimar em tempo Tipo 2 minutos do fim Pronto Fizeram o resultado Agora não vão estar A arriscar se for o gol 2, 3, 5 minutos Até 5 minutos No tempo De jogo Acho que faz sentido Que se queime tempo É uma forma E acho que é justo Agora Estar o jogo A 50, 60 minutos De jogo E estar A trocar a bola Na defesa É Eu acho que não se deve fazer Amigos E de alguma maneira Eu acho que ele foi castigado Por isso Agora O Seals ainda não ganhou É uma cena Que eu ainda Posso garantir Mas foi uma cena Que eu fiz bem Foi não desistir Lá está Amigos Bem Dele Alli Bola para o Rose Matuidi Di Maria Vai virar o flanco Bem para o Walker E é uma cena E é uma cena É uma cena É uma cena É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Mas você não quer Passar E o Seals Tens que subir Tens que descer Tens que subir Se não te subires Os dois jogadores Não sou o gol Para cima De ti De certeza Estás na barraca Queres que eu vá Para cima Deixa-me Falta Só no árbitro Neste momento 103 O Seals vai fazer Parque de buzz Cante Bem jogado Isso Ah Quase perdi a bola F*** Bem 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 Seals A gente está a pôr Uma bola lá dentro Querem ver? Ah Não brinques E a bola ainda De coulir no árbitro Claro 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 Que sim Claro Que sim Deixam Por favor Ai Amor Isto Tira-me No sério Meu Deus Que vitória Amigos Porque eu acreditei De alguma forma Não sei Ou vocês transmitiram Minas guias positivas Ou eu não sei Amigos Porque É incrível Eu não sei Porquê Que continuei Este jogo A perder por 3-0 E o Seals Já não tenho tempo Se calhar Para fazer todos os jogos Não fazia muito sentido Mas Sei lá Alguma coisa Me dizia Para eu continuar E para ver o Whatsapp Sempre do início Eu percebi Que foi a sorte Que lhe foi dando A vantagem Ok Não foi só O saber jogar Muito Bem Ele jogava bem Ok Mas Ter Estar a perder Por 3-0 E dar a volta Por 4-3 Amigos É de facto Fantástico É fantástico E foi E lá está Amigos E o que é que fica Deste jogo Amigos Como exemplo Para mim Para o Seals E para vocês Que estão em casa E que jogam FIFA Também gostam Deste jogo Tanto como o Seals O que nós podemos tirar Disto é nunca desistir Independente do resultado Ok Há aqueles jogos Que por muito mais Que vocês façam Que vêm Pá Se eu preciso Vão insistir E vão 3-4-5 Mas a cena É A partir do momento Que vocês começam A dar reis Tudo torna-se Mais fácil Para o vosso adversário Se já tem vantagem Ainda mais fácil É vocês terem A cena É a controlarem Continuarem Com o vosso jogo Mesmo estando a perder Por 2 ou 3 E será E pode ser Que o jogo Ele vá tentando Marcar mais E o jogo Vai virando O que aconteceu Amigos Foi simples Ele marcou os golos Com muita facilidade Ele ao mesmo tempo Estava-me a pôr o jogo Para o meu lado Ao marcar os golos E depois foi continuando Estar a umas 2 ou 3 Grandes defesas De curto Para vocês verem ou não Se se curtou ou não Essa parte Mas Ele com os golos E com os rematos Já baliza Acho que houve rematos Oposto E que ele podia De facto Ter ainda ampliado A vantagem Foi virando o jogo Para cada vez mais Para o Seals Então Depois Com alguma sorte Também minha Como é óbvio Fui dando a volta A situation E correu muito bem Amigos Correu muito bem Melhor que aquilo Que eu pensava De facto Podemos estar daqui É se calhar Às vezes mais vale Não desistir Não dar reis E acreditar sempre Até o fim O que podemos tirar Deste jogo Acho que é isso Amigos Já está 20 vitórias Amigos O Seals está Apenas uma De gol de 2 Que já é bem Estante por raro O Seals já tem garantido A qualificação Para o próximo fim de semana 30 mil coins 2 mega packs As recompensas Já são épicas Do gol de 3 Do gol de 2 Ainda melhor E do gol de 1 Ainda melhor Amigos Gol de 1 Sempre que o Seals Fica o gol de 1 Sem um all-out E é isso que o Seals Quer alcançar Acho que é bem possível O Seals alcançar 25 vitórias Faltam-me 13 jogos 25 vitórias Dão-me o gol de 1 E é para isso Que o Seals vai ficar Aqui em jogar mais Para vos trazer Na quinta-feira Amigos Muita atenção As recompensas Futex Ok amigos Deixem likezão Para este vídeo De FIFA Com algum rage É certo De alguma forma Mas Serviu se calhar Para o Seals Abrir os olhos Sei lá Ok amigos Espero que tenham gostado Likezão Partindo com os vossos amigos Já sabem que Se vocês não têm graça nenhuma Até à próxima Oi Deixa-me louco De forma tão múdica Anda pouco e pouco Mas chave-me a pouco Deixa-me louco Chama-se música